Olá pessoal, sextou! Vamos reagir a mais um vídeo aqui do Faroeste à Brasileira com Eli Pavinato e a sua mesa, uma mesa conhecida de alguns anos atrás. Alguns anos já tem não, né? Acho que não chega a ter um ano não. Eu confesso, eu assistia quando o programa era com o Pavinato porque o homem é diferente, né? Ele é um dos jornalistas diferentes. É difícil a gente ver jornalista, canhoto, bom, né? É estranho, não consigo achar. Já amassa o dedão no like e se ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal, dá essa força aí pra gente. E vamos ver aí o que Pavinato e a sua mesa tem a falar sobre o Barbudinho querer um país igual ao padrão Suécia ou Dinamarca. Ele é chefe de narrativa, né? Chefe! Ele fala que ele quer, aí tudo que acontece de ruim, ele joga a culpa para os parceiros dele. E funciona até hoje, porque muita gente fez o L e ainda inocenta ele. Vocês acham que ele ia parar de falar isso? Nunca, jamais. Mas ainda nessa reunião do Conselhão, vocês acham que essa reunião foi só isso? Não! Não! Essa reunião teve muito mais. Lula, que é o homem do amor, né? É o homem da pacificação, da união, da reconstrução. Esse estadista respeitado no mundo chamou de cretinos os jornalistas que o associaram à alta do dólar registrado, registrada depois de ele ter questionado a necessidade de corte de gastos durante a entrevista ao portal UAU! Vamos ver esta fala amorosa do nosso ursinho carinhoso. E quando eu terminei a entrevista, a manchete de alguns comentaristas era de que o dólar subiu pela entrevista do Lula. E os cretinos, não perceberam que o dólar tinha subido 15 minutos antes de eu dar entrevista? 15 minutos antes? Bom, diferente do que disse Lula Lelé, e não sei porque ele não está no inquérito de fake news. Por que que não está? Fala aí, Alexandre. Não é homem, não? É homem pela metade? Se é pra combater fake news, tem que combater isso aí. Seja homem, rapaz. Diferente do que o Lula disse, a cotação da moeda americana começou a subir ao longo da entrevista. E não 15 minutos antes da transmissão. Ontem, às 10h30 da manhã, enquanto acontecia esta live do inferno, o dólar atingiu R$ 5,52. E hoje já atingiu R$ 5,57. Olha que maravilha. Quem é que vai pôr ele no inquérito da fake news agora, João? Mas você sabe que o Lula, não é que ele mente, ele escorrega na casca de banana, ele tropeça. A própria mídia suaviza quando ele comete essas mentiras. E ele tem uma espécie de passe livre na grande mídia para mentir. Você vê até essas agências, que são as agências da verdade, lá de Orwell, hoje em dia, elas não corrigem o Lula. Dificilmente falam, o Lula cometeu imprecisões. Cadê o Estadão Verifica? Cadê? Vai falar que cometeu imprecisão. E não só subiu o dólar, como depois teve uma segunda pernada de alta. Porque quem conduz o movimento na Bolsa são os grandes players. No Brasil, você não tem tantos pequenos operadores, as sardinhas, como se chama nos Estados Unidos, que conseguem levar o preço. Aqui são os grandes players. Então, foram eles que não gostaram da fala do Lula. Agora, o que se especula também, Pavineta, é que no meio político ali, eles sabem que eles têm o poder de mexer com o valor das ações, do dólar, dos contratos. E muita gente tem informação ali perto. Então, muita gente também ganhou nessa alta. Falou, o Lula vai dar entrevista. Fica posicionado que você vai ganhar dinheiro no dólar. Porque, assim, é uma coisa que é um fato no mercado financeiro. Se o Lula vai falar, isso vai subir o dólar e a Bolsa vai cair. Quem fazia muito isso era o Trump também. Quando ele foi presidente, ele tweetava algo, aí a Bolsa começava. E depois, vinha no final do dia e apaziguava. Então, acho que muita gente ganhou dinheiro com essa conversa do Lula. Será? O Lula não é disso. Não, não estou dizendo ele, nem ninguém assim. Não é disso. Quem preveu que o Lula falou dólar vai disparar. Ele é a viva alma mais honesta que existe. Vocês não aprenderam? Caso contrário, ele iria de joelhos a Curitiba se entregar, pedir para ser preso. Ah, nessa idade ele não aguenta. Ele fez promessas que não dá para cumprir. Porque aí vai vir o Ministério Público do Idoso, não vai impedir. Então, ele fala, essas promessas são fáceis. Quero ver, é parar de gastar. Ele não podia ter feito, doutora Kátia, como fazia Fidel Castro, porque Fidel tinha umas respostas ótimas. Dizem que em Cuba, Fidel dizia o seguinte, ele usava três Rolex. Um num braço, dois no outro, às vezes só um em cada braço. Foi garoto propaganda da Rolex, não sei se vocês sabiam. Mas o Fidel Castro dizia o seguinte, dizem que em Cuba as estudantes de medicina se prostituem. Não, em Cuba as prostitutas é que cursam medicina. Então, o Lula poderia ter dito, se inteligente fosse. Não é. A minha fala não fez o dólar subir, fez o real despencar. Exatamente. Lula acionou o modo desespero. Eu acho que na nossa história recente, bem recente, é o primeiro presidente sem povo. Lula tem que praticamente se refugiar no exterior para levar sua vida na babesca, ao lado da sua esposa, Janja. Na babesca ou na babaca? Porque também não tem estilo nenhum. Não, isso nenhum, nenhum. Ele não tem popularidade, sabe? A maioria esmagadora da população minimamente pensante nesse país sabe muito bem que Lula foi conduzido do cárcere para o Planalto pelos seus juízes, pelos juízes que ele mesmo nomeou o STF. Sabemos disso. Então, essa pessoa é completamente desacreditada. E é muito, chega a ser assombroso esse duplo padrão da grande mídia brasileira, porque lembremos, na gestão passada, onde o mandatário anterior tinha certas verboagias, enfim, às vezes destratava jornalistas e os jornalistas não hesitavam em se queixar, muitas vezes até com justo motivo. Agora, Lula destrata jornalistas que estão ali exercendo a sua função. O jornalista, ele não é uma comadre, ele não é para fazer um chazinho da tarde com o político, entrevistado. O jornalista pode e deve emparedar o poder, é o dito quarto poder, é a voz da sociedade ali, investigando o que o poder oculta, informando, noticiando, comentando isso que nós estamos fazendo aqui. Isso é a mídia séria. E aí vem uma pessoa como Lula, porque a esquerda não suporta ser emparedada, não suporta ser questionada, porque não tem argumentos para retrucar. Quem não tem argumentos tem que apelar para essa violência verbal. Violência verbal destratou os jornalistas. E a mídia não faz absolutamente nada. A grande mídia. Você sabe que você tocou num ponto essencial, Júlia? Porque vamos lembrar que as associações de jornalismo voltaram todos os canhões contra o Bolsonaro. Foi. Ainda mais com aquela piada, o tipo de piada que eu faço, piada sem graça, né? É, a jornalista quis dar o furo. Quis dar o furo. É elegante? Não, é deselegante para sêmen. Eu não falo palavrão. Para sêmen. Para não falar para porra, eu falo para sêmen. É deselegante para sêmen falar isso. Ah, a jornalista quis dar o furo. Nossa, misógino, fascista. Ele falou que a jornalista quer dar o furo. Oh, meu Deus do céu, e agora? Acabou a noite do nazismo. Oh, salve-se, corram para as colinas. Agora no governo Lula. No ano passado, teve a Délis Ortiz. Jornalista mulher. Pode-se dizer que negra, com mastectomia, levou um murro de um segurança do Lula, porque o Jessy faz a segurança do gabinete presidencial, e ninguém falou nada. Foi esmurrada. Esmurrada. Nem a emissora que ela trabalha se levantou, porque a Globo também é puta de sexo masoquista. Está pagando, deixa bater. Entendeu? Pagando bem que mal tem. Já aconteceu isso aí. E isso está no radar. Segundo, ele chamou a mim e a todos os jornalistas, a você também, Júlia, de cretinos. Cretino. Vou ler a definição de cretinos para vocês do dicionário. Abri aqui o Micaelis. Cretino. Indivíduo que sofre de cretinismo. Dois. Indivíduo que apresenta acentuada deficiência mental. Ou seja, ele foi capacitista, como gostam de dizer. Ele está atribuindo uma doença mental prevista no DSM, psiquiatra. Então, aí nada. Ele não é capacitista, ele não é nada. Eu acho muito melhor dar o furo do que ser cretino. E você? Mas a questão, gente, é que quem paga a conta escolhe o prato. O presidente Bolsonaro, ele efetivamente diminuiu as verbas para a comunicação social. O ano passado, a Globo teve um aumento de 60% do que ela recebia. Então, é por isso, doutora, que a gente não vai ver realmente jornalistas se contrapondo. Porque aí o chefe liga na hora e fala, olha, retira. Senão, vamos perder a verba. E é assim que funciona. A gente viu, inclusive, emissoras de televisão recebendo processos de perder a concessão. Imagina o que é isso. Isso é muito sério. Você tem uma empresa de anos, de décadas funcionando. E aí, de repente, abre-se um processo contra ela que pode acabar com o negócio. Isso é uma prova irrefutável de que a gente está vivendo num regime de falta de liberdade de expressão. Mas quando você entra com dinheiro, acabou. Por isso que os artistas também estão sempre do lado dele. A gente viu agora 1.6 bi de lei Rouanet e por aí vai. E aí, o senhor se considera um cretino? Sim. Com muito orgulho. Porque se ser cretino é falar a verdade, eu, com todo orgulho... Hashtag somos todos cretinos. Invisto no cretinismo. Porque falar a verdade significa ser cretino? Está ótimo. Vou pegar um dado que a Júlia trouxe que norteia parte da minha reflexão, pelo menos. Quando ela falou que a Globo teve, ou o Diário Oficial da União, não sei qual o nome que se deve dar, teve um aumento de 60%, porque teve a perda. Ora, perda por quê? Porque a sua excelência, o presidente Bolsonaro, falou Eu não vou distribuir recursos de publicidade governamental, porque o resultado da publicidade governamental tem que ser vista no meio da rua pelo povo, com aquilo que o governo faz. Ponto. E se eu tiver que distribuir, isso será dado de uma maneira proporcional ao que cada um faz. Não é alguém que tem 30%, 40% da pauta, recebe 80% da verba. Eu lembro que quando teve a questão da lei das estatais, a revisão, eu... Mas a primeira preocupação minha, eu não estava nem preocupado com o Mercadante. A minha primeira preocupação, que eu falei num programa contigo, Pavinato, a verba publicitária das estatais era de 0,5%. Eles queriam botar para 2%. Você multiplicar por 4 o dinheiro disponível para pagar aquele que vai dizer o que quer. O que ele quer que fale. Como o meu professor dizia sempre, o senhor Oliveiros, Meu filho, manda no partido quem paga o aluguel da sede. É isso mesmo, o cara está pagando o aluguel da sede e vai mandar. A Júlia foi muito feliz quando ela disse, o chefe manda. Eles recebem a Daniela Lima, gente. Bom, pessoal, é isso aí, né? O erro, o grande erro do ex-presidente Bolsonaro foi um acerto, né? Não fazer aliança com o inimigo, com o capiruto. O grande erro foi esse grande acerto. E se você está aliado com o capiruto, você consegue tudo. Por que que o Barbudinho, ontem, na entrevista, ontem, ele falou que ele vai ganhar de novo? Ele afirmou que ele vai ganhar como ele afirmou que ele ia ganhar antes de ter ganho. Por que que ele falou isso? Tem como? Ó, vai ter um jogo hoje. Flamengo, vamos supor, amanhã, né? Domingo, sei. Flamengo e Cruzeiro. É o Flamengo. Vou lá jogar, mas eu já ganhei, eu ganhei essa partida aí, vou ganhar. Torcedor, pode confiar, vou ganhar. Se eu não ganhar, se eu não, é mais ou menos assim que o Barbudinho está falando. Se eu não ganhar, em vez de eu pagar o salário para você e para o jogador, eu vou pagar para vocês. Eu destruo o estádio se eu não ganhar. Eu estou falando para vocês, eu já ganhei. Isso aí está no papo. Eu vou ganhar. Está ganho a partida. É mais ou menos o que o Barbudinho está falando. Que se o ex-presidente Bolsonaro concorresse com ele, em 2026, ele já ganhou. Eu não. Se ele concorrer, eu ganhei. Está de boa. Ele falou isso. Por que que ele falou isso? Gente, está na cara, né? Falar com toda a certeza que já ganhou, está na cara, né? Alienação. Eu não estou dizendo que tem, não sei, o negócio direto nas maquininhas. Não estou dizendo isso. Mas tem muitas outras coisas, né? Que pode ser feito. Que foi feito. Que foi feito em 2022. Que todo mundo viu. Ninguém podia falar nada. Inclusive, o Pavinato não podia falar. Porque se ele falasse, a cada palavra era 25 mil que eles tinham que pagar de multa, né? Podia chamar o Barbudinho de amigo do amadurecido e nem do nicaragüense. Não podia. Não podia chamar o Barbudinho de ladrão. Era proibido. Se falasse, se chamasse, dava ruim na mesma hora. E aí, assim é fácil, Barbudinho. É muito fácil você encher a boca para falar que ganhou na tonocracia a mente. Eu ganhei denocracia a mente, né? Aí é lindo falar isso quando todo mundo sabe que não foi. Eu me pergunto quando é que esse cidadão vai parar de mentir. Porque toda palavra que sai da boca dele é mentira, cara. De 10 você tira 9 são mentiras. A cada 10, 11 são mentiras. Não tem como, cara. Como que pode ter uma capacidade dessa e conseguir deitar no travesseiro? Ah, se os caras conseguem, porque pra ele já é normal, né? É normal. A mentira pra ele já é uma verdade. Ele falando que quer transformar o Brasil. Tem uma Suécia, Dinamarca, Suíça, né? Suíça, Dinamarca. Como? Você tá taxando até a sombra, pô. Você taxa até a sombra. Mentiroso. Esse é mentiroso de carteirinha, né? Meu pai amado, até só de ouvir a voz do Barbudinho já dói a cabeça. Dói a cabeça, dói os ossos, dói tudo. Presidente. Pressionado pelo debate, Biden se pronuncia após polêmica sobre possível desistência. Se ele desistir, pode ficar ruim aí pro Trump, né? Pode ficar ruim aí. Tomara que ele não desiste. Tô torcendo pra que ele não desista. Carla Zambelli faz grave denúncia sobre o governo Lula, os irmãos Batista, e a compra de uma termoelétrica que tem dívida bilionária. Os caras voltaram, né? Voltou e trouxe todo mundo aí. Quem? Vocês acham que o Gerardo Alckmin ia mentir? Não mentiu não. Falou a verdade. Acho que ele até já sabia do esquema, né?